Realmente a intervenção de organismos para mediar é sempre interessante, isso já aconteceu no Brasil, quando da utilização dos recursos da bacia do Paraná e de todo o Paraguai, realmente a intervenção organizou mais ou menos como essa utilização seria feita. Por outro lado, o mais importante para mim são as coisas muito locais. É o caso específico, por exemplo, do rio Piracicaba, na qual a Grande São Paulo desviou 30 metros cúbicos de água por segundo para abastecer todo o sistema da Grande São Paulo e essa água deixou de existir para os que vivem para baixo, que são várias cidades com indústrias e uma enorme população de mais de um milhão e meio de habitantes para serem abastecidos de água. Eu acho que esses conflitos, esses estudos são de maior importância, que essa luta pela água vai aumentar cada vez mais.